Todo diabético precisa tomar metformina? Será que está certo isso? Claro que você sabe que metformina é a medicação mais utilizada no tratamento do diabetes. Apesar de ser liberada para tratar os diabéticos, a gente acaba usando muito o próprio tratamento do pré-diabetes também, ou seja, na tentativa de prevenir a progressão para o diabetes. Mas será que todo paciente precisa realmente usar metformina? E principalmente, já que a gente fala de reversão do diabetes, isso é um tópico um pouquinho mais polêmico, mas eu vou expor alguns pensamentos aqui até o fim do vídeo. Espero que você diga até o final e me diga o que você achou. Vamos lá? Logo depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas. Meu nome é Guilherme Marquezine, eu sou médico endocrinologista, você está no canal da Escola do Diabetes. Aqui a gente fala sobre a reversão do diabetes tipo 2, um assunto que interessa praticamente todos os diabéticos, uma vez que reversão do diabetes significa fazer a doença andar para trás, que você alcance os melhores resultados possíveis, só que com o mínimo de remédios. Idealmente, a gente consegue inclusive colocar a doença em remissão, ou seja, você pode procurar o quanto você quiser, você não vai achar sinais do diabetes no seu corpo nem nos seus exames mais. Já pensou? Isso acontece, viu? Não é promessa, mas acontece. Muito bem, hoje o assunto é metformina, com certeza o remédio mais utilizado no tratamento do diabetes. Ele se tornou tão popular assim, não foi à toa não. Ele reúne um grupo de características que o tornaram muito interessante no tratamento do diabetes. É uma medicação muito antiga, ela é quase tão antiga quanto a própria insulina, para você ter uma ideia. Ou seja, já temos aí praticamente 100 anos de conversa. Depois ela ficou um tempão na gaveta, naquela época turbulenta de guerra mundial e etc e tal, e depois passou a ser utilizada principalmente na Europa. O laboratório que desenvolveu o comprimido de metformina era europeu. Agora eu vou fazer um sotaque aqui, você vai até saber de onde na Europa, né? Ele vendia metformina com o nome glucofage. Glucofage, para quem manja de francês, significa uma medicação comedora de glicose. E reza a lenda que, por motivos comerciais, os Estados Unidos impediram a entrada da metformina no seu mercado durante muitas décadas. Até que na década de 80, ou seja, nem faz tanto tempo assim, apareceu um estudo em inglês provando que o glifage prevenia complicações do diabetes. Não só era capaz de abaixar a glicose, melhorar a glicada, mas conseguiu prevenir as complicações. Foi o primeiro estudo de todos a mostrar isso. E aí os americanos tiveram que ceder, não tinha mais discussão. A partir da década de 90, então, a metformina chegava aos Estados Unidos. E você sabe que a medicina copia muitos americanos, né? Aqui também no Brasil, a coisa engrenou com muito mais força a partir desse momento. Então já começa por aí. É uma medicação diferenciada porque tem dados comprovando que ela protege o paciente. Repara, eu não estou falando de melhorar exames. Melhorar exames, várias melhoram. Mas proteção de complicações é um negócio bem legal. Porque as complicações são terríveis, vocês sabem, né? Se você tem dados sugerindo redução de infarto, redução de derrames, tanta gente que sofre esse tipo de coisa antes da hora porque são diabéticos, que só por isso já valeria a pena. Mas a cada ano que passa, a gente vai percebendo que a metformina é absurdamente segura. A taxa de complicações graves pela metformina diretamente é muito, muito baixa. E faz bastante tempo que ela se tornou uma medicação muito, muito barata também. Disponível globalmente. Pronto, está feita a festa. Todo mundo quer usar a metformina. Todo sistema de saúde coloca a metformina como principal remédio utilizado com seus pacientes. E não só isso. Justamente por conta dessa combinação de fatores, onde ela tem eficácia e segurança, além de ser muito barata, então ela com frequência é colocada como medicação número 1. Quer dizer que então, que é para todos. Aí já começa a ficar complicado. Porque embora ela seja uma medicação segura em termos de complicações sérias, as complicações, ou seja, os efeitos colaterais mais leves, são muito frequentes. Quais são eles? São principalmente gastrointestinais. Então eu brinco que de cabo a rabo podem acontecer problemas gastrointestinais. Desde alteração no sabor, gosto metálico na boca e queixas desse tipo, até queimação, azia, refluxo, dor no estômago, e aí vai descendo e vai tendo problemas também. Dor abdominal, distensão, cólica, tem o fantasma da absorção da vitamina B12 também. E finalmente os mais comuns, diarreia e ou constipação. Olha que maluco. E ou pode dar os dois na mesma pessoa. Diarreia costuma ser bem mais comum, mas pode prender o intestino também e pode alternar entre os dois. Ou seja, nem sempre é um remédio tranquilinho de se tomar. Não que as complicações sejam graves, mas elas incomodam. Tá certo? Então o primeiro recado aqui pra vocês é o seguinte. Se você tem muito efeito colateral com a metformina, o primeiro passo é tentar trabalhar com o seu médico e ver se você consegue ajustar alguma forma de tomar o remédio que reduza os efeitos colaterais pra que você aproveite os benefícios. Como é que você poderia fazer? Lá antigamente, a gente simplesmente falava pra pessoa tomar o comprimido de estômago cheio. Daí que vem a lenda urbana, que a gente escuta até hoje, que você precisa tomar a metformina junto das refeições. Não é que precisa, mas é que pode ajudar a reduzir sintomas em algumas pessoas. É garantia que vai parar tudo? Claro que não. Uma tentativa. Segunda possibilidade é você trocar a metformina simples pelas versões de liberação lenta. E a mais comum delas é a versão XR. XR, inclusive, é um joguinho de palavras que remete a essa liberação mais lenta do remédio na tentativa de dar menos efeito colateral. E costuma funcionar, sim. Dar menos efeito colateral, realmente. Menos diarreia, principalmente. Agora, se apesar de todas essas artimanhas, você ainda não consegue tomar o remédio, na minha opinião, você não merece viver com desconforto. Você não merece viver cheio de problemas por causa de uma medicação. Os remédios, vamos combinar, né? Eles estão aí pra ajudar a nossa vida. Se eles vêm pra trazer problemas, é missão do seu médico, junto com você, tentar achar uma alternativa. Para toda decisão, se vai tomar o remédio ou não, se vai continuar, se vai fazer o que com a medicação, é uma gangorrinha de risco e de benefício. Se o seu risco, se o efeito colateral é tão forte que o benefício começa a ficar sem graça, talvez valha a pena reconsiderar. Ah, mas o remédio não resolve por si só. Realmente, o remédio não faz milagre, não. O remédio pode te dar uma ajuda, um empurrãozinho extra, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa começar a entender o que é o diabetes lá no meu vídeo da teoria da banheira. Você já viu esse vídeo? Precisa ver, hein? Por que esse vídeo é tão especial justamente nesse assunto? Porque a melhor das nossas evidências sugere que a metformina age no diabetes da pessoa justamente ajudando a esvaziar a banheira. Tem grande chance, inclusive, de que a maior parte do efeito da metformina se dá porque o nosso intestino começa a jogar a glicose fora. Existem remédios que jogam glicose para fora do nosso corpo via urina. E a metformina provavelmente faz a maior parte do seu efeito jogando glicose para dentro do intestino, para sair do seu cocô. Por isso, talvez, é que ela dê tanto efeito colateral gastrointestinal. Deve alterar a flora, deve fazer um monte de encrenca e algumas pessoas que são incrivelmente sensíveis a esse remédio. Mas o fato é que o resultante é que a sua banheira fica mais fácil de ser esvaziada. A gente percebe muitas vezes melhora não só da glicose, da hemoglobina glicada, é uma medicação relativamente potente para baixar a glicada. É comum ter perda de peso, você não deve esperar perder 20 quilos, mas ela dá uma ajudinha na perda de peso, que é um sinal indireto justamente do esvaziamento da banheira. Onde eu quero chegar com isso é que a metformina provavelmente vai ser melhor, isso é uma regra para a maioria dos remédios, a metformina provavelmente vai ser capaz de ajudar mais aqueles que estão pior. Pior do ponto de vista da banheira, da resistência à insulina. Quanto mais resistente você for, maior é a chance da metformina agregar alguma coisa e ajudar. Agora, por outro lado, se você é aquele diabético magro, se você é aquele diabético que não tem características da banheira cheia, você não é um diabético banheirudo, de verdade, inclusive nos exames, possivelmente, e você pode fazer esse teste, a metformina não vai mudar grandes coisas para você. Você já fez esse teste? É muito comum que o paciente, principalmente quando ele já está encaminhado, já está esvaziando a banheira por outros caminhos, ele faz experiências, né, parando de tomar o remédio, vendo como é que fica, e não acontece a grande coisa. A glicose não... É quase como se o remédio não fizesse falta depois de um tempo, depois que você já melhorou por outras vias, tá? Não vai ficar fazendo loucura de parar e começar o remédio de novo, tá bom? É justamente quando você perceber que a sua banheira já está melhorando, não porque caiu do céu, mas porque você está cuidando melhor dela, com a dieta mais ajustada, com mais atividade física, seu peso já está mais dentro do normal. Nessa hora, eu tenho a impressão que você precisa testar essa metformina, porque se ela não te deu efeito lateral até então, não é agora que deve começar. Não é uma medicação que causa hipoglicemia, ou seja, ela traz a glicose ao normal, mas não passa dali. Aí eu te pergunto, quando que você vai saber se você está na hora de parar esse negócio? Você vai tomando, vai tomando, não sente nada nem para melhor nem para pior, e continua tomando, continua tomando, ou seja, ou você testa, ou você continua mesmo. E eu vou frisar de novo. Não é para fazer loucura só porque você gostaria de ficar sem o remédio. Você vista a camisa, faça a sua parte, se empenhe durante meses, resolva a sua banheira, e daí, conversando com o seu médico de preferência, você vai fazer alguns testes para ver se tem condição de ficar sem. Lembrando também que, em geral, essa é a última medicação a sair, tá certo? Existem várias outras que podem ser retiradas primeiro no processo de reversão, que é um assunto que a gente vai precisar conversar. A desprescrição de medicamentos na reversão do diabetes. Tem uma aula bonitona sobre isso lá na Escola do Diabetes, mas talvez eu possa fazer uma versão aqui para vocês. Que tal? De qualquer forma, pessoal, olho na metformina, entenda como é que ela age, entenda como ela pode te ajudar. Use o remédio a seu favor enquanto ela conseguir ajudar. Depois disso, quando as coisas já estão se encaixando sozinhas, por mérito seu, geralmente, aí você pode questionar. Uma vez que, lembra que eu falei? Quando a gente está muito mal, ela ajuda muito. Quando a gente começa a ficar muito bem, ela ajuda bem menos. Nessa hora, com cuidado, com carinho, a gente pode tentar fazer alguns testes. Que tal? Olho vivo você que é magrinho, hein? Talvez essa não seja a medicação para você. Quem curtiu o vídeo, já deixa um joinha, se inscreva para receber avisos dos próximos. Lembra que a gente tem 800, né? Quase 800 ou mais de 800 vídeos publicados. Aproveite, fique à vontade e encaminhe para quem você acha que pode estar precisando, que pode aproveitar os conteúdos aqui do canal. Estou na busca da reversão de um milhão de casos no Brasil e eu preciso do seu dedinho mandando para diabéticos interessados em reverter a sua doença. Toda semana temos dois a três vídeos novos. Já te espero no próximo. Um abraço e até lá.